Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que uma empresa do ramo farmacêutico terá que pagar indenização por danos morais e materiais a uma consumidora que engravidou enquanto usava um anticoncepcional. Na ação, a consumidora afirma que engravidou mesmo tomando o anticoncepcional regularmente. A empresa fabricante do produto alegou que a consumidora não leu atentamente a bula do remédio, que informa que a eficácia do produto não é 100% garantida. Para os ministros da quarta turma, nenhum método de prevenção está imune à falha, mas isso não tira a responsabilidade da empresa. Além disso, não foram apresentadas as provas de que a consumidora teve alguma conduta no sentido de prejudicar a eficácia do remédio. Seguindo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, os ministros da quarta turma mantiveram a condenação da empresa por danos morais e materiais.